meu Deus você já encontrou uma mala logo cedo para empurrar cara você gosta tanto assim de empurrar a mala por que você gosta tanto de empurrar a mala que é isso e tá é a atividade favorita do neném meu Deus lá vai ele de novo lá vai ele de novo lá vai ele de novo vem a nossa filha vem Miguel seu avô seu avô tá te chamando Miguel tá tão estiloso e hoje o Miguel veio empurrar a mala aqui na casa do Rezende ele vem empurrar a mala aqui na casa do Rezende hoje a gente tem aqui na casa um convidado especial gente ele é um mini-homem olha isso beleza nossa é muito fofo velho como que não como que você fez isso eu como como a m nossa senhora o cara é estiloso hein olha o estilo dele meu Deus do céu não juro gente eu tô eu tô de cara porque eu quase não convivo com um bebê um criança é bebê nossa só que não né porque não só que não não é muito com a mãe dele porque ele é charmoso ele é estiloso ah pelo amor velho flagra viu eu falei pra você que a gente tinha dias separados de limpar a casa hoje é dia dela ela é uma querida já tá limpando tudo ó tomar um cafezinho tudo muito limpinho a casa tá cheirosa inclusive amiga parabéns sofia sofia e agora você gosta você gosta do código vou colocar no chão você mesmo foi gelado não não bota uma meia no pé dele não bota uma meia no pé dele peraí vai colocar a meia no seco porque o seu mochão muito gelado aqui miguel ai tava almozando tava ih caí pro chão espero que vou botar meia no seu pé tá frio tá frio rapaz tá gelado não 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 já aprendeu a falar não 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 vamos colocar a meia meu deus como você tá lindo pra ir pra escola filho ei perfeito lindo lindo oh oh estevam agora me explica o que é ser apocalíptico apocalíptico é o que eu fui desde que nasci quando eu nasci começou assim o médico disse é gay minha mãe fez tô passada mas na hora que nasceu na hora que nasceu bom dia grupo tô aqui com meu pijama de pinguim hoje eu tô num dia mais off não tão off porque eu já tenho reunião hoje marcada oh céus mas aí eu tinha que eu tirei um dia pra mim tipo fazer estética fazer os treinos fazer massagem bronze e tal enfim eu acho que eu levei um golpe eu comprei umas roupas pela internet de um site que eu nunca tinha ouvido falar antes e não chegou why gente vou contar pra vocês o que eu faço tipo assim um dia que eu não tenho um dia que eu tô tipo meio que de férias assim não tem muita coisa pra fazer eu gosto de ficar com meus pijamas mais confortáveis tipo esse de pinguim e aí eu tiro minha lente de grau não é de cor que muita gente pergunta eu sou míope aí eu boto meu óculos pra ficar confortável aí eu tiro meus brincos eu tenho que tirar meus brincos eu só tirei alguns tiro todos meus brincos tiro minhas unhas que eu coloco tipo em gel ou postiça tiro tudo pra me sentir tipo assim leve confortável sabe fico sem maquiagem nenhuma é isso aí good vibes ah que mais que eu gosto de fazer eu gosto de tipo assim ah eu gosto de organizar meu quarto organizar minhas roupas eu gosto de cozinhar uma comidinha que eu gosto eu mesma fazer eu mesma preparar eu gosto de ser uma dona de casa quando tô sem nada pra fazer quando eu tô tipo de boa assim sabe eu gosto de fazer isso fazer comidinha que eu gosto com meu temperinho nossa tá muito frio aqui em Londrina tá bem complicado sair de casa mas eu vou ter que sair hoje que eu marquei massagem uns trem lá pra me cuidar né gente a gente tem que cuidar também tem que cuidar da gente também porque não podemos esquecer de nós oi querido boa tarde e aí querida é realmente hoje não tem um dia de férias não mas pelo menos eu trouxe um agradinho né sagrado aqui pra você ah é o que é um docinho ah agora a gente pode continuar a gente pode começar nossa reunião agora tem reunião agora a gente pode ter bacana viu bem bacana bem tem cafezinho é ainda bem né um cafezinho a delas eu quero uma massagem nas minhas costas tampa aí o negócio grande Viviane nossa gente eu preciso muito de uma massagem nas minhas costas juro a situação aqui está deprimente caramba meu vai ser muito bom é tão grande que dá pra colocar um copo aqui peraí fala de novo a bunda dela é tão grande eu sempre falei isso pra ela que isso aqui parece um aparador de copo ah lá e não é que né ah lá viu falei pra você sempre falei pra você gente vermelha bestalhada aparador de copo foi foda próxima vez na vai pôr uma vaga de vinho aqui ó ai meu deus ai meu deus vocês sabem que recentemente eu mudei meu cabelo né voltei pro pretão que é minha cor que eu me identifico acho sim que essa cor é minha marca me identifico demais inclusive vocês sempre amam né quando eu pinto meu cabelo de preto vocês falam emely realmente essa cor ela é sua depois a gente muda o cabelo autoestima parece que renova assim e a gente se sente 100% poderosa né eu mesma estou me amando e vocês viram que além dele ficar super pretinho do jeito que eu gosto do jeito que eu amo e brilhoso ele também ficou muito hidratado por isso gente que é muito importante uma marca que investe em tecnologia capilar e em ótimos profissionais também pra dar esse resultado aqui né e a felps é uma marca brasileira que hoje está em mais de 50 países gente vocês tem noção top demais né ela é muito boa eu confio demais na felps inclusive eu já sabia que vocês já iam me pedir um cupom eu vou deixar um cupom pra vocês aqui na tela vou deixar um link é só vocês clicarem aqui no link pra adquirirem o meu cupom e ficar belíssima também gente porque a marca é top demais tá e não esqueçam de conferir o rios que eu postei lá no meu instagram lá no meu feed é só ir lá beijo e aí 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 e aí